Olá, hoje, 20 de maio, comemora-se o dia nacional do auxiliar e técnico em enfermagem. A data foi instituída pela resolução 294-2004 do Conselho Federal de Enfermagem em outubro de 2004. E por que 20 de maio? Eu vou explicar. Por que 20 de maio? Porque foi exatamente no dia 20 de maio de 1880, aos 65 anos, que faleceu Ana Nery. Quem foi Ana Nery? Ana Nery, brasileira, baiana, viúva, sim, viúva ou nova, tinha dois filhos e um sobrinho, que ela considerava como filho, né? E certo dia, seus filhos e seu sobrinho foram convocados para a Guerra do Paraguai. Ana Nery não queria ficar sozinha, né, em casa e os filhos na guerra. Então, o que ela fez? Ela decidiu enviar uma carta ao presidente da província da Bahia. E a carta dizia assim, Eu me chamo Ana Justine Ferreira Nery. Sou mãe de três rapazes que acabaram de partir para a guerra. Eles eram tudo que eu tinha, pois o pai morreu quando eu estava com 29 anos. Não podendo resistir à saudade deles, suplico-lhe que me deixe acompanhá-los. Prometo que trabalharei como enfermeira em qualquer hospital e em defesa de todos aqueles que sacrificaram sua vida pela honra nacional e a integridade do império. A resposta, para vocês terem uma ideia, foi mais rápida do que o WhatsApp, e-mail, fax. Foi papinho, foi muito rápida mesmo. Então, Ana Nery trabalhou como voluntária na guerra, durante a guerra do Paraguai. E ela se dedicou mesmo, se dedicou mesmo a cuidar dos doentes de guerra, dos feridos de guerra. Mesmo um de seus filhos e seu sobrinho terem morrido na guerra, ela não parou. Ela continuou a fazer o que ela se propôs, sabe? Com vontade mesmo, com dedicação, com empenho, com técnica, ela continuou a fazer aquilo que ela se propôs. Linda, né? Recebeu várias homenagens. Ao final da guerra, Ana Nery começou a se dedicar a cuidar de órfãos. Olha que mulher linda! Que linda, né? Coração bom dessa mulher, né, gente? Começou a cuidar de órfãos. Que a fez ser conhecida como a Dama da Caridade. Com residência fixa. Aonde? Sabe aonde? Então preste atenção que eu vou te falar. Cidade maravilhosa. Cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa. Coração do meu Brasil. Onde aqui no Rio de Janeiro, ela abriu a primeira escola de enfermagem, que existe ainda hoje. É a escola de enfermagem Ana Nery. Muito legal, né? E aí, o que aconteceu? Ela foi precursora da Cruz Vermelha. A gente sabe no Rio de Janeiro, tem o Hospital da Cruz Vermelha. Se você vier para o Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, ainda não prestou atenção. É em frente ao Hospital da Cruz Vermelha, existe uma estátua. É a Ana Nery. É a estátua da Ana Nery. Se você nunca viu, corre lá para ver. Se você nunca viu, estiver passando por lá, dá uma olhadinha. Porque ela é a estátua da Ana Nery. Tá bom? Mas no ano de 1880, aos 65 anos, no dia 20 de maio, faleceu a Ana Nery. Por ser a enfermeira brasileira, a data da morte de Ana Nery foi decidida de ser a data do dia do técnico de enfermagem. Porque técnico de enfermagem é uma profissão brasileira. Por isso, uma brasileira. Por que não o nascimento e a morte de Ana Nery? Por quê? Vamos explicar. Do dia 12 de maio ao dia 20 de maio, ocorre a semana da enfermagem. Então, no dia 12 de maio, é o nascimento de Florence Nettingale, a primeira enfermeira no mundo. Então, como enfermeira é uma profissão mundial, foi feito o dia do enfermeiro no dia 12 de maio. E o dia 20 de maio, para aproveitar o mês, foi a morte de Ana Nery. Então, fizeram isso para poder arrumar as datas. Entenderam? Tudo tem uma explicação, amiguinha. Tudo tem um porquê nessa vida. Então, entenderam o porquê 20 de maio? Tudo tem uma explicação, amiguinha. Bom, vamos lá. Carinho, respeito. Dedicação, humanidade são características essenciais dessa profissão. Não seja mais um, seja o profissional. E hoje eu queria aqui dar os meus parabéns para todos esses profissionais técnicos em enfermagem. Aqueles que se dedicam, estudam, pesquisam, se atualizam. Isso é muito importante se atualizar, porque a área da saúde, ela se inova a cada dia. Então, isso é importante. Aqueles que são dedicados, que são cuidadosos, sabe? Que trabalham na madrugada e às vezes sempre com um sorriso. A vocês, profissionais, que fazem a diferença. Meus parabéns. Parabéns pelo seu dia. Festeje, comemore. Seja feliz ao ver que alguém que você cuidou, melhorou. Olha que lindo, sabe? Alguém que você vai cuidar ali, vai melhorar. Isso é muito importante. Tá bom? Então, meus sinceros parabéns para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis aqui expressar meus parabéns a esses profissionais. Que precisam ser respeitados, valorizados. Tá? É isso aí. Muito, muito obrigada por assistirem. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!